Fala aí queridos, beleza? Aqui tá falando é o Patife E olha, vocês curtiram o meu vídeo de style, né? De lifestyle que eu fiz esses dias Mostrando meus bonés, meus tênis Como eu me visto, como eu me arrumo E aí eu decidi trazer hoje Mais um vídeo desse estilo Porque eu comprei um tênis muito foda e eu queria muito mostrar pra vocês E ele está exatamente Aqui É um puta, é um puta não Nossa, é um Nike, na moral Um tênis maravilhoso, velho, aqui está O modelo dele, eu tive que anotar porque eu esqueci É o Air Jordan 1 Hi-O-G-A-S Este é o modelo do tênis Ele é um tênis de inversão especial, tá? Então ele é uma parada que você não encontra muito facilmente E dei muito barato Foi realmente uma bela de uma bica no cu Mas eu acho que é o tênis mais bonito que eu já vi na minha vida É sério E aí por isso que eu queria mostrar pra vocês Porra, acho que Como eu falei, eu me comprometi, é lógico A trazer um pouco mais de lifestyle aqui no canal Mas eu dependo do feedback de vocês também Então se você quiser mais vídeo nesse estilo Taca o dedo no like aí Compartilhe, né? Mostra para mais amigos Que caso eles estejam procurando aqui Está um review bem honesto e profundo Deste tênis maravilhoso Primeiro de tudo O que você mais destaca nele Quando você pega ele É essa parada Que vocês estão vendo aqui De acordo com o que a luz passa A cor muda, né? O roxo, o azul e tal Então, exatamente isso É o efeito mais legal E o que deixa esse tênis tão único, né? Ele tem esse... Qual o time mesmo? O Charlotte? Deixa eu ver se o time é o Charlotte Segura aí Eu não lembro exatamente qual o time que ele é Do jogo das estrelas Eu tive a impressão de ser do Charlotte Hornets Mas eu não achei Então eu creio que não é Tá? I'm not sure Se é realmente de algum time Eu lembro que eu conversei com o cara da loja que ele era Ou se talvez fosse de outro modelo Eu não sei Mas enfim Mano, ele é muito bonito Principalmente por causa do efeito E esse tênis Ele tem uma parada Que nenhum outro tênis desse estilo tem Que é isso aqui, ó Olha, até a sola dele tem essa parada, né? Ela é transparente Eu espero que dê pra vocês Vêem bem, né? Toda assinada e tal E ela também muda de cor Dependendo do ângulo que você olha Outra coisa muito legal que vem nele São os cadarços, né? Então você tem o cadarço branco Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver se consigo abrir Sem estourar Porque eu tô sem nada pra cortar aqui E vai me dar um trabalhinho maroto O cadarço branco é mais ou menos Eu não gostei tanto não Acho que não fica tão legal É outra aparência, né? O cadarço muda muito Porque o cadarço é muito aparente no tênis, né? Então você tem a opção do cadarço branco A ponta do cadarço é bonita Por causa desse detalhezinho aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Colocando meu rosto mais perto da câmera E o foco procurando Ele também muda de cor De acordo com o que você movimenta, certo? Então os dois cadarços tem essa ponteirinha, né? Croma aqui Bonita para cacete Que dá outra cara pro tênis Então esse é um dos cadarços E o outro é o preto, né? Então ele tá aqui já colocadinho Não colocadinho não Eu vou arrumar ainda Pra vocês verem eles com o cadarço Ele tem essas ponteirinhas Mano, muito, muito, muito bonito Mesmo, né? Eu achei ele pro meu tamanho Eu sei que ele tem inclusive infantil dele Mas ele realmente veio com um número bem limitado aqui pro Brasil A contagem dele é bem difícil de se achar Agora vamos fazer o seguinte Eu vou colocar o cadarço nos dois Eu vou colocar um cadarço preto e um cadarço branco Pra vocês verem a aparência do tênis completo, né? E eu vou ver se eu pego alguma coisa também Pra cortar esses lacrezinhos que vem aqui Esse monte de paradinha, né? Então é o seguinte Eu vou só arrumar o cadarço, querido E depois eu volto pra mostrar ele Como ele fica com o cadarço branco E com o cadarço preto É uma questão muito de gosto Eu não acho que tem um mais bonito ou um mais feio Assim, de bater o olho Eu acho que eu vou usar o cadarço preto Mas eu vou ver com o cadarço branco também Porque sempre eu gosto de detalhe branco em tênis Então talvez eu acredite que eu vou usar Mas enfim Eu volto quando eu tiver com os cadarços colocados Bom, queridos Então vamos lá Coloquei os dois cadarços aqui Deixa eu alinhar os tênis E eu vou colocar pra vocês Eu coloquei Eu não coloquei no pé Que é o jeito certo de colocar Eu coloquei ele na mão Por isso que isso aqui está um pouquinho amassado Lembra de você estar com o pé lá dentro Pra colocar Porque aí sim você vai conseguir fazer ele bonitinho Bom, aqui estão os dois Então desse lado tem o cadarço preto E desse lado tem o cadarço branco Olhando assim Eu acho que eu ainda prefiro preto Eu acho que fica com o boot mais tranquilão Acho que também se você está com os dois cadarços Você pode trocar sempre, né? De acordo com a roupa que você vai usar e tal Muda completamente a cara do tênis O cadarço por ele ficar em cima Ele fica muito visível mesmo A ponteirinha é um detalhe sensacional O material dele é muito bom Ele é muito confortável Eu experimentei ele na loja Ele tem uma forma bacana Então caso você encontre um tamanho menor Que você usa de Air Jordan Experimenta Porque às vezes rola Ele é muito bonito Ele é muito confortável Os detalhes dele são muito bem trabalhados Ele é um tênis perfeito, velho Eu não tenho o que pontuar, não Realmente vai de gosto aí O que você preferir de cadarço, né? Eu acho que talvez o branco Chame um pouco mais de atenção Mas acho que o preto Exatamente por ser mais oculto Eu acho que eu gosto mais Mas enfim, mano Tênisão da porra Porra E é aquilo Se vocês quiserem mais Recomendações de produtos Principalmente nessa parada Que envolver lifestyle Entrem em contato Eu tenho o meu estilo Eu sei que muitas pessoas gostam E curtem Eu preciso de uma inspiração Eu preciso de uma dica E estão na dúvida Isso aqui é uma dica cara, né? Uma dica de que se você tiver uma grana E você tiver afim de investir Eu recomendo É um produto muito foda Mas também vou trazer aqui Opções baratas, né? Bons produtos por preços mais baixos E ideias de vestidos que ficam bacanas também Beleza, queridos? E também se vocês tiverem sugestões De coisas que vocês acham que falta Ah, tipo, mostra a roupa que combina Sei lá Não sei Vai de vocês, mano Se vocês curtirem Deixem aí nos comentários Beleza, mano? Até isso aí Muito obrigado Tamo junto Um beijinho Paga nóis, Nike Fui